A briga não pode marcar, abriu a porteira, viajou o pato, parroca na sua mão, joga o braço atrás da nuca, aí vale mais, enverteu o sentir, e topou o meu fogo! Adriano Garcia, o furacão do meu meio Esse é o circuito, em Peixoto, o André e o Bom já chegou, colocando fogo na nossa disputa final Esse é o Reinaldinho, competente demais Touro da Ceabeira da Mata é muito bom, é sempre nessa cadência, em nome de American Country, Cia Renato Junior, bem cadenciado na mão, inverteu o sentido de rotação E mesmo a senhora que volta na mão, ele estava bem posicionado, a hora de descer, olha a interseção dos nossos salvavidas Setendo, situando, pra nada acontecer com o nosso competidor, Cafézão também já chegou na contenção e mandando cipó Foi avaliado, foi fogo, Manuzinha meu amor, rapaz te ama neném, vamos ver os números Precisa fazer bonito o patão pra rondar, amassou a mão na boca do balão Adriano Garcia, o furacão do roteiro A intensidade desse touro é muito alta, o sistema demais vai mostrar Em nome de KDS Eventos, Kelly Costa Junior, olha como que ele sobe à frente, pode pegar de novo Quando o touro ergue à frente, ele fica pra trás, observe que o chapéu dele cai, é o trango que ele toma na mão Tanto que a mão escapa com dois e sessenta e dois Cê nota? Rodaio com a... Lançou, expulgiu lá em cima, bateu pra roda, foi tudo embora Marrendo Adriano Garcia Esse berrante não é nada gostoso de tocar, recentemente adquirido, aí entende de boi, aí sabe de pulo Comprou, trouxe a semana passada e o start, veio aqui pra disputa final, um ótimo exemplar de pulos Também, concorrendo a melhor touro da etapa, valeu e sessinha... É um touro que tem a característica de pular pranchado, o que que é isso? Na linguagem nossa, quando o touro pula torcido, a córnea tá presa no longo e vai estar no tronco dele lateralmente, ó No sistema de margens, como que o touro sai já no primeiro pulo? Torce! Olha como que a perna dele já tá fora de posição, o touro tira ele do posicionamento que ele necessitaria pra ficar os 8 segundos Isso, abriu a ponteira e viajou, e a Nicásio Neto viajou, e na boca do palário, e na sua palário! Marrendo Adriano Garcia Nicásio Neto, e bem traga a platina, touro vento ao palário! 6.09 é o tempo do competidor, Nicásio vem proveniente do New Star, as novas estrelas Mas esse touro da Serra Nato Junior é bom demais, ele foi implacável nessa multaria Abriu a ponteira, ele explodiu a ponta do palário, ai, escassou, foi tudo embora! Marro a facia de dia, Rafa Toda ação promove uma reação O touro entra pra direita, observa como que ele vai posicionando o corpo, ele desconhece os touros Mas ali nesse momento, acontece o que? O touro puxa ele um pouco pra frente, e a perna não resiste Ela sai de posição, a gente chamou no roteiro de perder a perna, que a perna perde o contato agora Escapa pra trás e ele não consegue o tempo, não vai ser avaliado Abriu! 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 Abra a porteira, barra, meu garoto, Deus do céu, ajeitou O rodo pra trás, grita com ele na mão Mostrou o domingo, olha o show, olha o show Ele vai parar Claudinei Maquias Ele pediu esse touro, ele agradece, comemora e joga chapéu Esse é o Eliton Mota de Clementina Mais um integrante das novas estrenas, ele já era E veio junto, na Valgoa Toma da Serra, Renato Júlio, o Falcão é bom Cadê esse ano? Toma a turismo, abre, abre, abre A porteira, meu cabalão de pau Claudinei Maquias Em nome do Costa Júnior, daquele, do Mussum e da Gabriela Quero agradecer o Lafayette, por toda a recepção, com a galera lá na chácara Por todo o tratamento O sistema de novas pega de novo pra gente Pra gente acompanhar aí o trabalho desse touro Ele ergue a frente ali, ó Observe essa mão que fica pra cima, vai ver mais uma vez o replay E quando ela passa a linha do ombro, você perde o controle do posicionamento Bem devagarinho, ó Ó o Bolívia, mão fica pra cima Passando o ombro Ele mesmo puxou no corpo dele pra fora E o danado touro vem justo Abre ombro Abre ombro Abre a disputa, a final da disputa A final da disputa, a final da contramão Não faz jeito, é pra parar Coloque-se no peito Volta, paga pra ouvir Um, dois, três Pula, 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 pula Coloque-se no meio, batia Prove ambiente do New Star As novas estrelas do circuito E fechou o demo, ele entrou a semana passada Dobrando o télio da cima, a beira da mata É bom demais também Vem pro lado esquerdo Na contramão dele E ele cabeçando, buscando loucamente Ó o braço de equilíbrio dele Buscando pulo a pulo do touro Tirando ele de cima do assento E ele voltando e compensando Essa multada vai pra KDS Produções e Eventos Valeu, Moçul Ajeitou, todos, um abril Abre a proteína, barra, meu garoto Vem o único contra o caminho Grito, pode aplaudir É disputa, a final tem que parar, tem que parar Mostra o domingo, eles querem isso Uma, duas, descida E aí, aí, aí Claude Ney, Matias Essa eu tenho que oferecer pra minha assistente Que esse fim de semana, o Flávio da França Registrando as imagens pra gente colocar na internet Sistema de imagens Circuito EPS, rodei o show Olha como que o touro, ele fica esperando o giro do touro Não que girando seja mais fácil Vai ser mais cômodo pra você controlar os movimentos E o touro ainda tá rodando na mão dele Olha como que ele faz o trabalho O braço livre vai perto do capacete Que é pra não deixar o tronco embora O touro saiu da roda, mas já tava tudo controlado Levou os oito segundos e vai Tem que parar, tem que parar É disputa, a final é vaqueiro Está aqui o meu Deus do céu Cláudio Ney, Matias Ju de ação 6.76 foi o tempo do dele Esse touro é desejado demais pelos competidores O Devonino é competente Ele sabia que esse touro ia fazer isso Sempre nessa cadência Mandando a anca e vindo pro lado esquerdo Na mão boa dele Só que o meu Deus do céu Swagger down the street With your red lips and funky beat You better hunt your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Swing those hips around Can't stop, roll back down My lady's shoved off in a ride Always down and ready to ride